Boa noite, a chamada agora do planeta em discussão, e para a nova série da Globo, é para filhas de Eva. Após 50 anos de casamento Stella, decide dar um novo rumo na vida, ela fala eu quero o divórcio, mas ela nem imagina as consequências, o dinheiro que eu tenho na minha conta, só dá para muito pouco tempo, amanhã estreia a nova série da Globo, 3 mulheres e uma história de coragem e amizade e superação. Filhas de Eva, sempre terças e quintas depois de Pantanal. Se você gosta de séries, já deixe seu comentário do que está achando da nova série, curta e compartilhe o vídeo e não esqueça de ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos do canal.